Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e esse vídeo aqui, esse vídeo aqui não, essa série aqui é uma forma que eu tenho de agradecer a todos que se inscreveram no canal, que vem comentando e tudo mais, o canal está crescendo bastante, nessa última semana foram mais de 70 inscritos, algo que eu realmente não esperava, e o pessoal está vindo por causa do Oxygen Not Included, então se o pessoal gosta de Oxygen Not Included, eu vou dar mais Oxygen Not Included para vocês, estou aproveitando a Express Update, eu vou começar uma série nova, sem parar as outras, com certeza, as outras vão continuar, só que essa aqui vai ser voltada já para a nova atualização, então nós vamos ver com calma as construções, vamos ter um início um pouco diferente, vamos ver o que a gente consegue aprontar nesse novo modo, eu já escolhi meus duplicantes, eu peguei o Fenix para ser meu pesquisador, ele tem mais cinco de aprendizado, ele é sangue ruim, não tem problema, ele vai estar dentro da base praticamente o tempo inteiro, Darcy tem oito de escavação, ele tem mais de 200% de velocidade de escavação, o interesse dele é arte, não vai fazer sentido nenhum ter arte para ele, mas como ele tem oito de escavação, achei por bem ficar com ele, tá, e ele é sangue ruim também, é um problema, né, porque eu vou entrar no ambiente de limo com um cara que é sangue ruim, não vai ser legal, mas aí a gente vai tentar, é que não pode deixar passar um cara desse aqui no início do jogo, tá, mais oito de escavação, você não pode deixar passar, e a Nayane, eu resolvi começar com uma construtora, né, construtor, mas construtora no caso, né, que é mulher, e ela tem mais 125 de velocidade de construção e tem mais 6 de atlético, então vai ser bacana aí ter ela no começo aí para dar uma acelerada, tranquilo? Eu vou tentar jogar um pouco mais lento, tá, para o pessoal que está aprendendo aí, mas sem perder o ritmo, né, para que não desinteresse o pessoal que já tem um conhecimento um pouco maior aí no jogo, e vou tentar manter a câmera um pouco mais aproximada aqui, o pessoal reclama aí que assiste, boa parte assiste no celular, e é complicado, né, a câmera ficar longe é realmente difícil, então vamos tentar manter esses traços aí durante o gameplay, tá, vou manter esse mesmo nome, e vamos embarcar, o planeta apodrecido para mim tá legal esse nome, gostei. Primeiro vamos analisar o terreno, né, dar aquela pausa, o início do jogo, é, eu sei que muitas vezes o pessoal não tem paciência e tudo mais, mas eu sempre aconselho que no início do jogo você jogue na velocidade lenta, tá, você joga na velocidade lenta, aí conforme você for avançando, você passa para a média, e aí depois quando tiver mais avançado, você passa para a alta, porque aí você tem várias prioridades na base para os duplicantes, o ideal no início da partida é que você não perca muito tempo, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui em volta. água, água, água e água, muita água, de novo, dei sorte, né, dei sorte, é, os biomas estão um pouco mais diferentes agora, né, o cobre tá bem mais espalhado, né, não tem aquele bioma carregado de cobre, né, deu para perceber. temos sorte aqui, saímos com a agunha bonita aqui do lado, vamos ver aqui, eu vou dar prioridade, eu vou começar do mesmo jeito que eu sempre começo, porque, vamos ver aqui, ó, uma nova esperança, ela me dá uma variação de estresse menos 20% por círculo e mais um de moral, então isso quer dizer que eu não vou precisar me preocupar no começo com esses três primeiros ciclos, não vou precisar me preocupar com moral e com estresse, então é bom você sobrecarregar os seus duplicantes nesses três primeiros ciclos, então é isso que a gente vai fazer, a gente vai aqui na agenda, vai colocar trabalho aqui e a gente vai tirar o intervalo, tá, o banho permanece, a gente vai tirar o intervalo só, e aí eles vão comer provavelmente no horário do banho aqui, tá, eu não testei ainda, mas provavelmente vai ser isso que vai acontecer, eles já traduziram aqui, né, banho, trabalho, intervalo, soneca, eu vou deixar eles por enquanto sem intervalo, vamos ver o que vai dar, deixa eu ver aqui para que lado que eu saio, ah, também estou com outra pretensão nessa série aqui, eu estou querendo fazer o máximo possível aí, eu quero montar esqueminha de apartamentos individuais, então eu quero que cada duplicante tenha seu, tenha seu, o seu apartamento, então vai ter lá a cama, né, vai ter o banheiro, vai ter o lavatório, beleza, vou tentar fazer isso, no começo não vai dar, né, no começo eu vou ter que fazer aquele padrão, vamos atrás aqui desse cobre aqui já de início, que é a primeira construção que eu tenho que fazer, que vocês sabem, ó, quanta areia, só para me atrapalhar, mas tem um cara aí que escava bem, o cara tem oito de escavação, vamos nas prioridades aqui, dá uma pausa, ó, o Fênix é meu pesquisador, eu não quero que mais ninguém pesquise, certo, a Nayane, ela vai construir e Darcy vai escavar, eu vou manter assim por enquanto, tá, no começo do jogo, que eu não quero que, eu quero que quando eu dê uma ordem de construção, eles vão lá e construam, vamos lá, tirador, a areia está caindo tudo em cima do, eu mandei construir a, ah tá, não foi construir porque caiu em cima do, a areia caiu por cima do cobre, por enquanto é isso aqui, vou aproximar um pouquinho mais a câmera, já vou puxar um pouco mais para cá, para liberar aquele oxilito ali também, fazer os bloquinhos aqui, para cá também, a estação de pesquisa, vamos lá, faltou para a estação de pesquisa, vou ter que ir atrás aqui desse cobre, a Nayane é a construtora, ela está fazendo o que ela tem que fazer, vamos diminuir aqui para o limite da carga de bateria, está para eles só carregarem quando chegar em 11%, nossa, ele escava bem rápido mesmo, e tome areia me lascando, a estação de pesquisa, sobrou cobre para o fio, sobrou, não sobrou, e agora, de onde eu tiro cobre, vamos ver aqui meu dormitório, é aqui em cima, então são quatro camas para cá, então significa que a minha escada, a porta é aqui, pelo menos por enquanto o dormitório vai ser ali, então aqui vai ser a minha porta, a escada é aqui, preciso desse cobre aqui, não tem jeito, e eu preciso de banheiro, vou colocar uma bomba d'água ali, aproveitar que já está no esquema aqui, então vou colocar uma bomba, já carrega a bateria aí, estava parecendo que eu não tinha minério, mas parece que eu tenho né, não posso passar, terminar o primeiro dia, sem fazer as camas e o banheiro, vou perder aqueles dois oxilitros ali, mas não vai ter jeito não, esses aí eu vou ter que perder, por que é que não está vindo construir aqui, vou colocar aqui, pesquisa avançada, porque agora aqui na pesquisa avançada tem o bebedouro né, vai ser nosso primeiro item aí, para aumentar a moral dos duplicantes, aí beleza, pode começar a pesquisa, agora já vamos atrás do banheiro já, não posso fazer os banheiros muito apertado mais né, agora a gente tem que pensar aí no bem-estar dos duplicantes, então o banheiro, deixar um espaço para o lavatório, com um vaso privado, com espaço também, por enquanto assim, vou ter que mudar uma porta né, para já fechar o bônus já do, um cava bem, o outro constrói bem, está bonito, está bacana, já tem água na base, na bomba quer dizer né, aqui faltou um, mais um, aqui tem que escavar, quanto a areia, nossa, me atrasou bastante essa areia viu, deixa eu escavar aqui mais um pouquinho, porque, por causa do dióxido de carbono que eu soltei ali em cima, vou descer essa escadinha aqui mais um pouco, espero que a distância esteja boa aí, estou jogando, não estou no máximo dos 1 né, mas estou jogando o mais próximo que eu, que eu consigo aí para, para também não ficar ruim para eu jogar né, porque as vezes eu vou precisar afastar a câmera, para ter uma visão boa do que está acontecendo, será que o Fênix termina essa pesquisa? preciso pegar aqui o restante do cobre, que eu preciso construí-lo, vamos liberar esse banheiro aí, e as camas né, não vai dar tempo dela construir as camas, acelerar as camas porque, tá bom, por enquanto vai lá ajudar, ela constrói bem rápido, olha isso, ah não, depois você faz isso, faz aqui, rápido, rápido, banheiro, cama, estação de pesquisa no primeiro ciclo, vamos, vamos, ela não vai conseguir construir o banheiro no primeiro ciclo, não, mas é teimosa, está indo só onde não der, sentido para lá, é, não vai dar, beleza, pularam aí a parte da, ah não, não acredito, por que que o axilito caiu? agora eu não entendi, eu não escavei o axilito, por que que ele caiu? bom, ainda bem que foi meu pesquisador né, bom, era sair do primeiro ciclo, que eu gosto pelo menos de fazer né, é sair do primeiro ciclo com a estação de pesquisa, já pronta, consegui fazer a primeira pesquisa, já construí o quadro de trabalho, as três camas, e o banheiro, esse pra mim é o ideal, se você quer ir no banheiro, então constrói ele, ah, quem dormiu no chão foi o, peraí, ninguém vai entregar a terra lá né, tem que colocar a prioridade aqui de volta neutra, senão ninguém vai entregar a terra no, no banheiro, aí pesquisou, agora a nossa próxima pesquisa é combustão interna, tem que fazer isso o mais rápido possível, enquanto tiver o bônus, quadro de trabalho, muito rápido, tem que construir, e depois, super computador, esse aqui é o meu padrão, inicial, esse setup aqui, daqui pra frente agora depende do mapa, e deixa ele ir no banheiro, um de cada vez, ela praudiu hein, gostou do banheiro, faminto, não faminto nada, tem duas mil calorias, vamos ver aqui como é que tá o estresse, menos sete por dia, lixiga cheia, não, ela já esvaziou, isso aqui deveria estar baixando, moral alta, tranquilo, deu aquele elogio nela, vamos ver se pegou o elogio, aqui ó, apreciado, variação de estresse menos 5%, quando um duplicante passa pelo outro, e dá esse joinha, dá essa moral, olha lá, ele ganha bônus de estresse, menos 5% por ciclo, por ciclo não, 60 segundos acho que foi, acho que é durante 60 segundos dura, beleza, vamos melhorar esse banheiro, mais um lavatório, mais uma privada, né, ele não podia ter dormido, opa, tem que fechar aqui né, eu vou construir a próxima cama já, vou começar a fechar já esse dormitório aqui também, portinha, o outro eles vão construindo, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, as novidades, agora tem os upgrades né, agora além da latrina tem o banheiro, tá, que se tiver os equipamentos encanados, privada encanada e estação de lavagem encanada, vira um banheiro, não é mais só a latrina, então o bônus é maior ainda, o quarto, agora não tem só o dormitório né, agora tem o quarto, se você tiver uma cama luxuosa e um item de decoração, vira um quarto, que é esse aqui que eu quero alcançar, o restaurante, que é a mesa de jantar, e item de decoração, e a estrutura de recreação, o refeitório continua a mesma coisa, e a clínica de massagem, que é a mesa de massagem e item de decoração, o resto continua a mesma coisa, então ganhou mais três salas novas, que é o banheiro, o quarto e o restaurante, ah não, quatro né, tem a clínica de massagem, bacana, legal isso aí que eles fizeram, ah, eu fiz o quadro e não dei emprego com o pessoal, eita, esse é meu pesquisador, esse é meu minerador, a gente vai ficar com 10 já de mineração agora, e esse aqui vai ser arquiteto, tá com dor nas costas, porque ele tá andando assim, menos 1 de atlético, olha lá, ele tá com 10% a menos de velocidade de movimento, aí, agora todo mundo tá empregado, quanto tempo eu tenho ainda de nova esperança, tenho mais 1.7 ciclos, fechar esse dormitório, aqui, vou abrir aqui mesmo, tá metendo bronca nas pesquisas, aqui eu não vou poder abrir, se eu abrir aqui eu vou ter problema com água, bastante água né, de novo, dei sorte outra vez, a cobre tá um pouco longe, a cobre tá um pouco longe, por que você tá parado? por que você tá parado? por que você tá parado? ué? ué? o fênix tá doidão, o bicho parou do nada, depois que voltou, voltou aplaudindo, ele tá bêbado, nem foi ele que dormiu no chão, vamos na L, termina isso aí, começar a pensar onde eu vou colocar essa água né, é uma abertura direto para, para o ambiente quente aqui ó, sem precisar passar pelo granito e pela obsidiana, essas seeds novas estão, aqui tá fechado, a psalita tá fechada, aqui tá tudo fechado, acessam o pacu ali ó, sem precisar passar pelo limo, cogumelo aqui também, sem precisar passar pelo limo, isso é bom, já vamos fazer a nossa parte da, da onde eles vão, se encontrar para conversar né, colocar aqui eu acho, aqui tá um bom lugar para fazer isso eu acho, aqui, onde tá o bebedouro, aqui, aqui, nova esperança, nova esperança, 1.3 ciclos ainda, moral alta, menos 12%, por menos 30% de estresse, nova esperança, faz a diferença no começo do jogo, mas também depois que acabar, não faço a mínima ideia do que vai acontecer, só esperando para ver, quantos blocos tem aquele banheiro ali, vamos dar uma sacada aqui, até enquanto ele não fechar, não dá para saber, fechar aqui, vamos dar uma aceleradinha agora, conforme você vai avançando, você vai acelerando o jogo, acabou o axelito, não, ainda tem um pouquinho ali, mas, não tá bom não, deixa eu ver, bebedouro, tô entrando no terceiro ciclo, é o ciclo que vem o, o duplicante novo, eu tenho mais, um ciclo de nova esperança, então eu tenho o ciclo inteiro, o ciclo 3 inteiro ainda, eu tô pesquisando, combustão interna, eu preciso fazer esse gerador, fazer aqui, já tem dióxido de carbono mesmo aqui, então já vamos meter bronca, aqui, deixa eu ver, O oxílico caiu aquela hora e ainda está aqui Aconteceu alguma coisa ali que eu não consegui Entender o que foi Pesquisa aí meu filho, não para não Então aqui vai um gerador Carvão, assim que estiver pronto Aqui não precisa de porta Mas vai eles prender a respiração Não pode cair aí não, isso, é daí Só que eu falei, caiu Terminou a pesquisa Baixa moral, já começou Ah tá, baixa moral por causa disso aqui Porque a moral para ser pesquisador assistente Tem que ser mais 4 Tem que ser mais 4 Vamos ver aqui qual que é a situação, vamos entender isso aqui Tá vendo ali, tem 3 E precisa de 4 É por causa da decoração Olha lá Por ser duplicante ele tem mais 1 de moral Pela nova esperança ele tem mais 1 de moral Pelo dormitório confortável ele tem mais 1 de moral Só que a decoração tá pobre Pobre, também pode ser né Tá pobre, aí ele tem 0 Eu preciso de dar mais alguma coisa Para aumentar a moral dele Mais 1 ponto Para ele poder sair e descer da moral baixa É assim que funciona o sistema Esses daqui, eles estão com 3 de 2 Porque eles são de 2 de moral Tá vendo, a posição que eles estão aqui Precisa de 2 de moral O pesquisador assistente precisa de 4 É... Eu acho que fazendo o bebedouro Fazendo essa sala aqui Eu acho que eu consigo alcançar os 2 Porque... Vamos dar uma olhada aqui Quanto tempo eu tenho de nova esperança Eu tenho mais 0 ponto Tenho mais esse ciclo né Tem que tirar ela daqui Que senão ela vai se enrolar aí Beleza Próxima pesquisa Fez o gerador É... Banheiros ainda não Não dá para fazer isso agora Vamos para... É, finalmente com força bruta né A gente tem que ir atrás da nossa bateria inteligente aí Para economizar carvão no começo do jogo Sai daí Isso Vamos ver aqui Energia Caramba, cadê meu cobre? É... Vamos dar uma acelerada aqui nessa sala Por que eu quero acelerar essa sala? Porque agora Eu vou colocar aqui Um intervalo aqui para eles Dois pontinhos ali de intervalo E ele parou a pesquisa E ele parou a pesquisa A Mokura caiu no banheiro É bom que ela dá mais um pouquinho de decoração né Não lembro-se o quanto que a Mokura dá de decoração Mais dez Só que está tão zoado ali que... É, na verdade Também tem que limpar as salas agora né Chegou o próximo Vamos lá Excavação Mas é narcoléptico Pouca força Excavação E um roncador aqui Que beleza Os três são ruins Os três são ruins Mas eu preciso pegar mais um Se for para pegar Vai ter que ser o Max Eu preciso pegar mais um Então vai me atrasar muito Vai o Max mesmo Eu vou colocar ele como Office Boy Se tem interesse Só preciso que construa Ali em cima A Darcy está feliz Novo amigo Aí, chegou no recreio Vai, por que que eles não foram ali? Não está no recreio ainda? Não está? Não descanso né? Eu acho que era a hora do descanso já Ah, é agora Para quem já trabalhou em empresa aí Entende essa referência aqui do Do bebedouro Já trabalhou Escritório aí Empresas que Que o pessoal costuma se reunir em volta do bebedouro Para tomar água e Jogar a conversa fora Passar o tempo Essa referência aqui E usa água Nem tinha reparado nisso Faz sentido né? Um bebedouro utiliza água Vamos ver aqui 3 de 2 Agora A moral dele 5 de 4 Vamos ver aqui Ele tem mais um de duplicante Tem mais um da nova esperança Que já vai perder Tem mais um do dormitório confortável Tem menos um de refeição nojenta Mais um de bom banheiro Mais um de intervalo E mais um de ter socializado Então Depois que você tiver O básico aí do início É importante você colocar O descanso tá? Não esquece de pôr o descanso De volta dos duplicantes O intervalinho aqui ó Que Aumenta a moral Na hora do intervalo E se ele socializar Com outros duplicantes Melhor ainda Beleza Agora vamos Para a parte da nossa energia aqui Pode parar não Eu vou precisar fazer Uma bateria grande Não vai ter jeito Energia Por enquanto é isso Ele tá pesquisando Já o refinamento Tá Acho que essa linha Já tá valendo Falta item de decoração Ah tá Hum Preciso de fazer a pesquisa Então ainda Fazer a pesquisa Da expressão artística Tá bom Pelo menos Já tem o bebedouro Já para eles se encontrarem Na hora do intervalo Só ter calma Prestar atenção Nos detalhes Tudo dá certo Agora a moral dele Tá normal Tá faminto Tá bom Já já você come Falar nisso né Eu preciso melhorar a comida Já Hum Preciso fazer a cozinha Eu tô vacilando um pouco Aqui Sem tirar aqui O oxilito Desativar essa estrutura Aqui Senão vai ficar Correndo aí Até Aí beleza Já tem um refinamento Com força bruta Então vamos Para a bateria Rápido Para não ficar Perdendo carvão Nove Tá feliz por quê? Estresse líquido Menos 26% Beleza Mural alta Deixa eu colocar aqui Para eles Essa opção aqui Alternar É bom sempre Deixar todos os duplicantes Com muito alta Para quando você Colocar para Virar alguma alavanca Quem tiver mais perto Já vai lá E vira a alavanca Que nem eu vou fazer Agora aqui Essa bateria Já tá quase cheia Senão você fica Perdendo carvão Então vamos Desativar a estrutura Vamos ver quem vai lá Passou ali Elogiou o amigo O amigo foi apreciado É um minuto De bônus Menos 5% Durante um minuto Não lembro Não lembro de ter lido A respeito disso No patch note Rápido Acabou no oxigeno Tem que ir para o desoxigenador O problema é que Já vai entrar no intervalo É agora Complicou um pouco Porque Estou com 6 mil calorias Se eu pensar Estou com 6 mil calorias E eu nem comecei A pesquisa ainda De Pera aí Tenho duas Mucura aqui Para matar Cada uma vai me dar 3.200 calorias Sem fôlego aqui Max Preciso Pesquisar Comida Parte da comida Não vai ter jeito Vou ter que Deixar a bateria inteligente Para depois E ficar Alternando lá O gerador Preciso disso aqui Preparo de refeições Não faço a jardineira Eu prefiro Arriscar de Ficar sem comida Mas jardineira Eu não faço Isso aqui Constrói isso aqui Eu estou com 4 duplicantes E nada Produzindo oxigênio A vez de deixar Ela construir E ele cavar Não Ele começou a construir E ela foi cavar Rápido Aí Põe algo aí Beleza Agora eu tenho oxigênio De volta Como é que está O dormitório Falta item de decoração Tem comida lá em cima Tem comida lá em cima Vamos liberar esse oxigênio Aqui de cima Ativar a colheita Aqui com a tecla Y Ele está pesquisando rapidinho Agora Beleza Acho que vai dar tudo certo Bate papo agradável Ali Na escada Um bate papo agradável Ativar a colheita Aqui também E mais Aqui Ali Quando eu chegar Lá vai ser só para detonar O princípio está Indo tudo bem Vamos ver Aqui eles vão aprontar Deixa eu ligar aqui de novo Tá entrando Eles vão rapidinho Na estrutura Alguém quebra isso aqui Se não Obrigado Tem comida ali Nábula Tem Flor de seda Pronta Pronta Bastante comida Vai ficar esperto No gerador Aqui Para não ficar Perdendo carvão Já foi pesquisar Já Bloco de horta Isso aí vai ser rapidinho 10 de pesquisa Acho que ele termina Antes do Não Não vai terminar Esse intervalo Mais um tempo Eu peguei Bastante comida Tem gente Ociosa Já Peraí Então Eu fiz o granulador Deixar o espaço Para bateria inteligente Pronto Até que vocês Fazer Eles não vieram Pôr água No Bebedouro Cada um Toma um litro De água Acabei de confirmar Trocou uma ideia Ali no bebedouro Tá tudo tranquilo Esqueci de desligar Nossa Vai ficar a noite inteira Caramba Perde muito carvão Fazer isso aqui Putz Vai comer meu Fruto de seda O Vagalume Traz tudo pra cá Rápido Mas antes Desativa o Girador Obrigado Aí Tira os frutos de seda Daí que vocês Vagalume Vão realimentar ele Terminando isso aqui Eu já vou pesquisar A expressão artística Que o próximo duplicante Eu vou tentar pegar ele Com pelo menos Dois pontos De expressão artística Vou pesquisar aqui Para liberar os quadros E as esculturas E aqui Vão meus blocos de horta Era melhor pôr embaixo Mas tem muita água Vai me atrapalhar Vai me atrapalhar Acho que assim Por enquanto tá bom Vamos colocar esse granulador Aqui pra funcionar Vou até ativar aqui de novo Porque vai consumir energia 420 watts E a cozinha Vamos ver O ideal é fazer a cozinha Do lado de cá É Fazer a cozinha pra cá Só três sementes O louco Desativar Deixa eu ver Aqui Aqui A bomba vem Aqui Chegou mais um Hum Nenhum ponto de criatividade Mas veio um agricultor Com interesse em pecuária Cinco de força Gastrofobia É Vou pegar Vou pegar aqui O aspirador de ar Vai ser peão Preciso encontrar mais semente Onde eu parei Aqui 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 vai a escada Aqui vai a escada Aqui sai Sai tudo Aqui sai tudo Sai tudo Bom, 10 mil calorias Não para de cair areia nesse mapa Como eu areia ali E ninguém achou o bebedouro Trocando ideia Trocando ideia Moral 2 de 4 Ela ainda Ela ainda não interagiu Com os outros itens De moral Só que a refeição Está estragando Ih, esqueci da cama É o jogo É o jogo que ficou mais difícil Tá Não ficou Nossa Que dificuldade Né Agora Mas o jogo Está mais difícil Assim O que para mim Não vejo problema nenhum Só Constato Como é que ela entrou Aqui Também tem oxigênio Como é que ela entrou Aqui Filha da mãe Mas Eu vou te falar Viu Ela detonou Minha água E ela não quer Sair dali Não Agora 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 Nós temos um problema Vamos ver Se eu consigo fazer Aqui Se eu consigo Passar o O esfregão Ali Vamos ver Deveria plantar Daqui Para lá Né A cozinha Está desse lado É Mas está cheio De germe Né Os germes vão morrendo Né Porque estão em água limpa Mas mesmo assim Esplalhou Vai lá Mas que filha da mãe Estava indo tão bem Vamos colocar lá Todas as camas Se eu decidir Ativar aqui de volta Ninguém vai pôr carvão não Se dá falta Metál refinada Aqui dá falta Demora 3% Só morre por turno É demorado Ela morre e volta Morre e volta E aí Demora Mas a água Acaba ficando limpa De novo Eu lembro que alguém comentou Do Do granulador Do que que é Isso aqui é um punho Esse símbolo aqui Está vendo É um punho Uma mãozinha certinho Tipo Uma luva de box Está vendo Para cima A parte de cima É como se fosse Os dedos dobrados Dentro da luva de box É um punho Isso daí Terminou a pesquisa Aí beleza Agora vamos Para a bateria inteligente E eu fiquei Sem o artista Vai ficar Para o próximo Duplicante Desliga Sétimo ciclo Ambiente quente O que mais Tem alguma construção Aqui Aparentemente Nenhum Geyser Por perto Ou fumarola Vou ver aqui Na temperatura Deve ter Um neuralizador Ali Um acilador Aqui Ou tem um geyser Ou já É um ambiente Frio aqui Mas é mais provável Que seja um geyser Bem aqui Pode ser um geyser De água poluída Está muito frio Bom Eles vão plantando Tenho 5 mil calorias Está na hora De começar A eliminar Essas mucuras E vem para cá A carne também Alguém perdeu Muita vida Darcy perdeu 2 Nayane perdeu 4 Tranquilo Já tem o metal Refinado Para bateria Quanto falta Da pesquisa Falta muito Aqui vai ser Nosso refeitório O mapa Não está ruim Não O mapa Está bom Deu Uns vacilos Mas o princípio Está Está bom Não está ruim Não Deixar eles finalizar Colocar a velocidade Lenta Aqui Para eles já finalizar O episódio Quando eles forem Para o refeitório Para fazer o intervalo A gente já finaliza O episódio Não fica muito grande E como vai ser Uma nova série Então tranquilo A gente vai aos poucos Vai melhorando a base A intenção Como eu falei Para vocês É ter apartamento Individual Depois eu quero tirar Essa horta Daqui Isso aqui é só Por enquanto É só provisório Toda essa parte Do meio A gente vai desconstruir Isso aqui Tudo E fazer um Negócio legal Vou ativar Aqui de volta Bastante alga Aqui Bastante alga Mesmo É generosa Essa alga Aqui 300kg De alga Aqui Caramba Nunca tinha visto Um de 300kg Olha lá Normalmente É 284 284 300kg De alga Nunca tinha visto Num bloco Só Aqui Tá tudo Normal Tem germes Aqui Ai que Doideira Tem germes Na rocha Tá Então Preciso Parte da comida Aqui Compactador Uma caixa de refeição Aqui Por enquanto Alguns bloquinhos De horta Aqui Também Não faz mal Pra ninguém Eu quero fazer um refeitório Maior Então eu vou Mudar o esquema Aqui Preciso Pôr Um bebedouro Né É Um bebedouro Mesa de jantar Beleza Escada Aqui Vai Quadro Acho que Assim Fica legal Vamos colocar Aqui Por enquanto Assim Acabem tudo Tira tudo Daqui Eu posso deletar Também Tirar daqui A comida Ela já ir pra cá Pra um ambiente Já vai começar A ter só Dióxido de carbono Gastando energia De bobeira Aqui É complicada Complicado Por enquanto Vamos plantar Um gárvore Aqui também Aí chegou o intervalo Abastecer a água Aqui do bebedouro Agora Oito duplicantes Pode beber Um copinho E estamos chegando E estamos chegando No final 14% Por ciclo 14% por ciclo Isso não Tá bom Bom Mas aí Mas aí Fica pro próximo episódio A gente vai começar a resolver isso A gente vai começar a soltar o oxigênio poluído aqui na base Tem que começar a ir atrás desses detalhes aí pra não Pra base não degringolar de uma vez Mas no primeiro episódio a gente vai ficando por aqui É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo